Música Aqui gente, a gente está aqui chegando na lanchinha de regla E tem um monte de gente aqui, vocês podem ver Que aqui é um dos novos pontos de wi-fi Que estão colocando em Cuba, todos pagos, com cartão Mas antes isso não tinha E como não pode ter internet na casa das pessoas É o único jeito de elas se comunicarem Então as pessoas vêm pra cá pra usar o wi-fi É bem lento, né, óbvio Mas resolve o problema de quem não tinha conexão Então aqui está o ponto de wi-fi, as pessoas com celular usando E a gente está chegando aqui na lanchinha Que atravessa a baía de Havana De onde a família do meu marido mora Que é aqui em Regla, como eu tinha explicado A gente atravessa e vai chegar em Havana Eu vou filmar de novo quando chegar dentro do barquinho Mas aqui na fila não posso filmar Porque eles fazem inspeção e detetores de metais e tudo mais Então eles não vão me deixar filmar eles fazendo isso Na hora que a gente passar Aí eu consigo filmar de dentro do barquinho Pra vocês verem a gente fazendo a travessia Então aqui está minha sogra Minha cunhada, meu sobrinho e meu marido lá na frente com a Isabel no carrinho Aqui a gente está atravessando A gente vai entrar aqui Depois eu filmo mais pra vocês Bom, a gente está entrando aqui no barquinho então Todo mundo entrando na lanchinha Vou pra janelinha Vou filmar aqui pra vocês A água está bem suja A gente vai atravessar a baía E do outro lado vai chegar a Havana Aqui é o barquinho Vou filmar rapidinho pra vocês aqui dentro Esse é o barquinho Visão geral Tem lugar pra bicicleta E tem de outros lugares ali E aqui está todo mundo E a hora que estiver chegando eu filmo de novo pra vocês Então a gente está indo aqui Vocês podem ver Atravessar e chegar em Havana É rapidinho, acho que são 10 minutinhos Coisa rápida E a lanchinha custa 10 centavos De peso cubano Que é bem baratinho Então Vale a pena Pra quem mora em Ligla pegar a lanchinha Tem bastante barulho E aqui a gente está chegando em Havana A gente vai gostar desse lado aqui Tô me encostando Hoje o dia está nublado Mas está tudo bem E a gente está atravessando aqui Havana Velha Pra chegar no restaurante Onde a gente vai Almoçar Aqui são as ruas de Havana Velha Aqui a gente está chegando na Plaza Vieja Que é bem turística Todo mundo conhece La Plaza Vieja Praça Velha Em espanhol Pra quem não sabe E aqui é turistão Então aqui você vai ver um monte de turista Um monte de gente E um monte de abordagem De pessoas tentando vender coisas Pra gente E aqui tudo é muito turístico Então aqui tem lojas Americanas Tem um museu aqui Tem vários bares aqui A praça aqui Isso aqui é bem, bem, bem turístico A gente está atravessando A gente vai pro Capitólio Que é onde fica o restaurante Que a gente vai almoçar O Capitólio também é um prédio Bem turístico e bem conhecido É uma réplica do Capitólio de Washington Então vou mostrar pra vocês Aqui tem cerveja fabricada por eles mesmos A cerveja é muito boa E o atendimento é péssimo Não sei se a gente vai vir aqui essa vez Mas aqui é tudo muito turístico Tem um caminhão que eu não sei o que está fazendo aqui Mas tudo bem Nós vamos atravessar pra lá E depois eu filmo de novo pra vocês No meio da rua aqui, gente Isso aqui é o centro de Havana Velha Caminhão passando aqui Não tem espaço, mas é só caminhão de lixo Um cheiro horrível de lixo na rua E a gente está chegando Lá no fundo a gente vê o Capitólio Que provavelmente está sendo reformado Pelo que eu estou vendo daqui A gente está chegando Chegou aqui no Capitólio Como eu falei, está tudo em reforma Ele é uma réplica do Capitólio de Washington Mas sua mãe tem Choveu, então está tudo pingando água Esses dias tem chovido muito E agora a gente está vindo aqui Pra chegar no restaurante Que é aqui perto É um restaurante em divisa Ou seja, em dinheiro de turista Mas foi muito bem recomendado E a gente vai levar todo mundo pra almoçar lá A gente está aqui, então, no restaurante Como chama esse restaurante? Los Nárquez Los Nárquez É um restaurante famoso aqui Da sociedade asturiana Espanhola Comida espanhola É um restaurante em moeda de turista Como eu disse pra vocês A Isa está aqui A gente vai almoçar Já pedimos as entradas Já comemos E daqui a pouco chega o prato principal Aqui com a mesa Então é isso Já já eu volto Loja de turista Gente, ó Da Puma Adidas Tem um monte de lojas de magro De turista aqui Essa aqui é a principal rua Turística De Havana É a Obispo Então a gente está passando aqui A gente vai comprar um presente de Natal Pra minha sábio E pra minha cunhada A gente vai comprar um sapato Então a gente está procurando uma loja Que a gente consiga comprar pra elas Aqui as lojas É só de almo Aqui está nas músicas do restaurante Aqui Loja de turista Isso aqui não é turístico, tá gente? Quer dizer Este vlog não é turístico Por isso eu não estou parando Pra ficar mostrando esse tipo de coisa Deixa eu ver se essa loja tem sapato A gente está bem aqui no meio Cheio de turistas Com estátuas vivas no meio da rua Isso aqui atrás vocês vão ver Uma estátua viva Ainda não conseguimos achar o sapato Porque elas têm o pé de 34 E aqui não se acha o sapato de 34 Então a gente está revirando a cidade Para ver se a gente encontra E está fazendo bastante calor Apesar do dia estar meio doblado Pelo menos está um pouco mais fresquinho Aqui a gente está vendo se a gente encontra Se está bem indica a loja de sapatos Para encontrar o sapato Para minha sogra Para minha cunhada Bom gente Finalmente achamos os sapatos Abriu uma loja nova aqui Espanhola E aí a gente conseguiu encontrar Sapatos pequenos Para minha sogra Para minha cunhada Meu marido está muito feliz Porque ele estava de saco cheio E queria ir embora Né? E aí agora nós finalmente vamos embora E aqui na Praça de São Francisco Tem uma exposição de uns cachorrinhos Igual aquela exposição que tinha no Brasil Das vacas e da Mônica Aquelas coisas Tem uma exposição aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês rapidinho Olha que gracinha Os cachorrinhos De vários artistas Olha que legal São vários cachorrinhos coloridos Muito bonitinhos Que estão aqui Em exposição Aí agora a gente vai embora Porque a gente está cansado Nós vamos voltar lá para a Regla Pegar o barquinho de novo Que é ali atrás E ir embora Porque hoje acabou o dia E amanhã tem mais Manda um beijo amor Um beijo meninas